Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, eu sou o Júnior do canal Pobre no Japão e para vocês que estão chegando agora e ainda não são inscritos, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje pessoal, eu irei atualizar vocês sobre o terremoto que deu ontem de madrugada aqui no Japão firmeza? Então bora para o vídeo Então pessoal, e essa informação que eu tenho para passar para vocês, inclusive, foi meu filho que tirou do site japonês online, né? Que saiu para deixar a população atualizada aí como eu não sei ler as letras japonesas, o famoso kanji ele foi lendo para mim, falando em japonês e eu fui traduzindo, o que ele foi falando em japonês para mim eu fui traduzindo e escrevendo em português aí eu vou ter que ler uns trechos aqui para vocês para eu tentar atualizar vocês como que, o que está se passando agora pelo Japão, firmeza? hoje de tarde pessoal, o terremoto foi atualizado para a escala de número 7.3 lá no mar, né? E em Fukushima e Miyagi Ken, que seria esses dois estados que foi o mais afetado foram os mais fortes, dando 6 mais Shindo que seria, esse Shindo aqui é o seguinte pessoal a escala, a escala em si do terremoto foi 7.3 ontem, quando eu estava filmando ao vivo não sei se vocês viram que estava 6 assim, né? escrito bem do lado assim, bem grande e vermelho eu estava marcando aquilo lá, não era a pontuação do... a escala do terremoto, aquilo lá é a escala do Shindo o Shindo é o seguinte, eles colocam o tanto de mortes que teve o que que quebrou quantas pessoas ficaram feridas tipo assim, se caiu prédio, quebrou rua, destruiu ponte, alguma coisa assim aí eles vão aumentando esse tal do Shindo aí que seria o Shindo level 1 o Shindo level 2, 3, 4, 5, 6, né? e esse terremoto de Fukushima, eles levantaram até o level 6 então, quer dizer, foi um Shindo, foi um terremoto até que forte, né? firmeza? e também não houve nenhum acidente grave e aproximadamente está entre 150 feridos e não houve nenhuma morte, pessoal e na descrição do vídeo, pessoal vou deixar quais cidades foram afetadas pelo terremoto de ontem e agora vou mostrar um pouco das imagens causadas pelo terremoto de ontem, firmeza? e agora vamos weeks a forecast. esse é Shindo no fico tchimbas enfrenta de um, bom,稱ios, s ahum soaking 1,5 Foi um terremoto da foi um porisen foi um foi posto Senegal looks e fico E aí E aí E aí E aí E aí J.R. Gouriam駅 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 J.R. Gouriam駅